Abertura Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o CC Eduardo e hoje vamos dar início a mais uma videoaula, ok? Na verdade é uma continuação Por que uma continuação? O Sensei separou o Katapinha Sandan em três partes Para que não fique tanto conteúdo para você aprender em apenas um vídeo, ok? Então a gente trabalha em três videoaulas O que vai acontecer? Vocês vão trabalhar um conteúdo menor Vai poder dar mais... Você vai conseguir treinar mais, né? Vai aprender mais rápido E os movimentos que você vai executar em cada parte do Katar Você vai evoluir também mais rápido, ok? Então por isso que eu separei em três partes Hoje vamos trabalhar na segunda parte, ok? Vamos fazer devagar Vamos pensar cada movimento Na última aula Que no caso vai ser a quarta Depois que nós aprendemos Aprendemos Katar inteirinho Nós vamos fazer mais uma videoaula Só dele Só que aí eu vou fazer ele como? Ele forte, com o tempo correto Você entendeu? Então vamos fazer devagar Vamos prestar atenção Agora quando está indo por partes Porque depois a gente vai fazer da forma que tem que ser Com a velocidade, com a força, com a respiração E com o como tem que ser, né? Vamos lá Comprimento Muito bom, pessoal Vamos iniciar Vamos repassar a nossa primeira parte, ok? Pessoal, essa foi a nossa primeira parte do Katar, ok? Vou passar agora a segunda parte para o nosso Fó Dessa aula Preparou? Eit Ni Agora lembra do movimento que a gente fez lá no Kihon Olha Transferência de base Pá Sam Pup De novo Ficou muito longo, muito perto da câmera Parou Eit Ni Sam Xi Ia Aí agora você vai fazer um giro, ok? Olha, presta atenção Ó E juntar os pés De novo Esse aqui é o giro, olha Um Junta os pés E trava E trava Os dois punhos Na lateral Da barriga, ok? Travou Para Os pés juntos E os dois punhos Nas laterais do nosso corpo Muito bom Essa é a segunda parte Do nosso Katar, ok? De novo Eit Para aqui já Eit Ni San Xi Ia Go De novo Para aqui já Não é quase Eit Ni San Xi Ia Muito bem Pessoal Vou te chamar Um dos dois de vocês Nessa parte aqui Olha Como é a mão Aqui assim Um Agora a mão está aqui Você vai trazer ela Nas costas Um Olha, aberta Um Agora você faz O giro Pum Entenderam? Não é um movimento difícil, ok? Lembra Tem que transferir a base Você fez aqui Transfer 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 Ok? De novo Preparou? Eit Ni San Xi Ia Bo Muito bem Pessoal Vou fazer agora a última vez Vou fazer ela Ela forte Ok? Depois eu vou fazer Tudo Do começo Até o meio Ok? Preparou? Eit Ni San Xi Ia Go Entenderam? Agora eu vou fazer Ele completo Até Essa parte Ok? Os Piensa Dan Eit Ni Ni Eit Ni Sa Eit Ni Sa Xi Go Ia Muito bem Pessoal Essa É a primeira E a segunda Parte Juntas Ok? A gente já vê Né? Um nível de dificuldade Um pouco maior Do que nos Catars Anteriores E também Do que na Primeira parte Desse Catar Ok? Só que a gente já fez Alguns Quirons Né? A gente já trabalhou Alguns movimentos Então Creio que não vai ser Muito Complicado Mas como eu sempre falo Se você tentou Se você tentou Se esforçou Viu o vídeo Review de novo Novamente Você não conseguiu É A hora que eu postar O vídeo Vai para o sensei É Vai nos comentários Do vídeo Vai para o sensei Não entendi Essa parte É Tem como o senhor Deixar a dúvida Claro que eu vou ter Eu vou entrar Em contato com você Vou entrar Em contato com O responsável Seu Ok? Para que a gente possa Sanar essa dúvida sua Certo? E sempre lembre de uma coisa É Como nós estamos Ficando muito em casa Lembre de sempre Fazer algum exercício Lembre de acompanhar Né? Todas as videoaulas Tanto de Karatê Quanto De Badminton De Hip Hop Ok? Dentro Na nossa página Tem uma série De vídeos Ok? Tem uma série De oficinas Então É muito legal Que você nos acompanhe Por quê? Porque a gente Está ficando Muito em casa Entendeu? A gente tem que ser Uma pessoa A gente está Passando a ser Pessoas Que não treinam Ok? Mas eu tenho certeza Que vocês aí em casa Estão acompanhando Vamos chamar o papai A mamãe O titio Quem estiver aí em casa Com vocês Vai acompanhar a aula Ok? Porque é muito importante Né? E outra coisa Muito legal Respeita a disciplina Todas as aulas A gente fala Sobre respeito E a disciplina Ele é de suma importância Ok? Porque quando você Respeita alguém A pessoa também vai Te desenvolver O respeito Ok? Então Sempre trabalhe em isso Certo? Até mais pessoal Bushido Ei Os Bushido Um Honra Dois Dealdade Treino Seriedade Quatro Coragem Cinco Bondade Seis Humildade Sete Justiça Oito Respeito Nove Auto controle E Os Pessoal Treino bastante Lembrem do respeito E até mais Ok? Olha aí